NICO, Neuralgia Induzida por Cavitação Osteonecrótica. Isso é o que significa o termo NICO. O termo NICO tem sido muito mencionado por médicos integrativos, por colegas, por dentistas biológicos, que buscam descobrir essas alterações no paciente. Nem tudo, na verdade, é NICO. Nem tudo é FGOJ. O que não é NICO? O que não é cavitação? Todas as outras patologias. Por que eu venho falar para vocês sobre esses conceitos? Que existem muitos médicos buscando essas alterações, esses tipos de campos de interferência, certo? Mas eu já vi variação anatômica ser chamada de NICO. Não é. Eu já vi forame mentoniano ser chamado de NICO. Não é. Então, a gente vê, em muitos momentos, uma confusão. Lesão periapical, lesão endodôntica, é lesão endodôntica. Osteomielite é osteomielite. Todas as patologias continuam existindo. Não precisa ter um critério de diagnóstico, de definição. Entender as patologias. Não é que a boca deixa o paciente doente, mas o fato da mandíbula ou da maxila gerar uma alteração que provoca um aumento de quimiocinas, isso fatalmente vai ter uma sinalização à distância para outros processos do corpo. Isso pode retroalimentar outras patologias que o paciente tem. Quando você faz a remoção dessas áreas na boca, você tem um ganho sistêmico em saúde do paciente. Mas, para chegar nesse ponto, é importante correto diagnóstico, correta técnica cirúrgica, correta condução. Então, vamos lá.